Eu estive conversando com um pastor de jovens e ele falou assim para mim, eu falei, olha, o trabalho está pesado, está sobrecarregando, as famílias estão reclamando, que os jovens não têm tido mais tempo em casa com o pai, com a mãe, todos os sábados tinha trabalho para os jovens, eles tinham que ir até a igreja e tal. E eu falei, olha, não dá para ser assim. Aí ele, não, mas olha, eu quero fazer assim, porque assim, se eles não estiverem aqui, eles vão estar em outro lugar. E eu falei, sim, mas não é isso que segura alguém dentro da igreja, não é o evento, não é você tentar impedir que eles pequem, isso não existe, nem Jesus tentou impedir ninguém de pecar. Se a gente, por exemplo, quando ele fala, Pedro, olha, tu vai me negar. Aí depois, Pedro fala, não, eu não, jamais. Aí ele, Pedro, você vai me negar. Aí ele pega uma passagem e manda Pedro para o Egito com a família, não faz isso. Ele deixa Pedro seguir e para que o coração dele estivesse honrando ao Senhor, como Adão tinha um direcionamento de não comer do fruto, mas toda vez que ele passava ali, ele estava honrando ao Senhor em obediência. Então, da mesma forma, Jesus. Então, quem sou eu ou um líder de jovem para querer impedir o outro de pecar? E três horas da manhã, ô, você está na pornografia, não, né? Gente, isso é um trabalho que não é nosso, né? Isso é um trabalho que é do Espírito Santo. E às vezes a gente se sobrecarrega e a gente sobrecarrega os jovens com, vamos dizer, uma certa religiosidade ou doutrinas ou eventos, achando que isso sustenta o jovem na igreja. A gente subestima quem o jovem é dentro da igreja. Acha que, ah, não, a gente gosta de palavra, a gente entende da palavra, mas o jovem não, o jovem quer o oba-oba, quando não é uma realidade, né? Eu digo isso de causa própria. Eu, no começo, eu não gostava da palavra porque, na verdade, não foi me apresentado de uma forma onde fosse interessante. Sempre foi de uma forma quase como um castigo, né? Não, você vai ter que ler agora três capítulos. E eu ficava, pra quê? Sabe? Isso não tá mudando nada. Só tá me fazendo ter raiva de ter que ficar sentado lendo na hora que eu podia estar com os meus amigos jogando. Só que quando eu comecei a ter amor pela palavra, foi quando eu comecei a enxergar que aquilo era a própria palavra de Deus e ela falava diretamente comigo. Então, quando eu comecei a conhecer o Senhor ali através da palavra, eu comecei a preferir a palavra do que qualquer outro a fazer dentro da igreja. Apesar de eu amar louvor e ser ministro de louvor. Então, assim, o que eu entendo é exatamente isso que o Francisco falou, sabe? Não são os eventos, não são promessas de, sei lá, a parede preta, o jogo de luz, o modismo qualquer dentro da igreja, ou o cargo pra segurar, que muitas vezes fazem também esse tipo de coisa, mas é o trabalho do Espírito Santo em entender que o jovem não tem que ser, de certa forma, subestimado dentro da igreja. Às vezes a gente não dá cargo, e agora eu digo a gente, me incluindo como pastor, a gente não dá um cargo também pra um jovem que a gente acha que não tem competência. Quando, na verdade, quem tem que fazer a obra é o Espírito Santo. Obviamente, não tô desprezando aqui quem tem competência ou quem busca o conhecimento, porque deve buscar e deve ter a competência, mas às vezes a gente negligencia na parte espiritual. Pronto, claro.